Apodrecendo a coisa, que negócio é esse? Nas ruas da nossa cidade, comerciantes amigos dali, das proximidades dos mercados centrais, reclamando da buraqueira generalizada, danada, em frente ao comércio deles, uma coisa horrorosa, uma situação desagradável demais, que além de tudo, não fosse o visual, não fosse só o comprometimento do cenário, que é uma coisa feia pra caramba, parece o quê? Parece um campo de batalha, só campo minado, além da feiura, acaba espantando, afasta os clientes, tá feia a coisa. Vamos ver essa bronca, hein? Mas que bagunça, Aline, a moça de Graco Cardoso e do pastel que não me trouxe hoje. Balança aí, Aline. Nós estamos na Avenida Antônio Cabral, na região central de Aracaju, bem pertinho dos mercados municipais, pra mostrar um problema que tem tirado o sossego de quem passa por aqui. A gente vai pegar aqui, entrando na Travessa Antipas Costas, pra mostrar essa situação aqui, uma buraqueira que tem trazido muitos transtornos para os comerciantes e pra quem passa por essa região. Não está pior, pelo que eu soube aqui, não está pior, porque os próprios comerciantes jogaram aqui uma brita, um cascalho, pra tapar essa buraqueira. Sérgio Ferreira vai mostrando aí a situação. Eu vou chamar o Cristiano pra conversar com a gente. Chega pra cá, Cristiano. Imagina só, eles precisam descarregar os materiais, os produtos por aqui e olha a situação desta rua. Há quanto tempo, seu Cristiano, está desse jeito aqui? Rapaz, está há mais de seis meses, a gente se encontra nessa situação aqui. E a gente que vem fazendo paliativo. Temos comércio aqui, pedindo carroceiro pra trazer cascalho, porque às vezes passa carro pesado aqui, e já teve até de carro atolar aqui, por virtude desses buracos. Quando chove, se agrava, piora, né? Formando poças de águas, e às vezes os clientes passam, os carros passam, às vezes em uma velocidade, e molha até os clientes. Acaba afastando os clientes também, porque quem quer passar por aqui, por essa buraqueira, né? Verdade. Então a gente já pede aos órgãos competentes pra que venham dar uma solução, porque os impostos estão em dias. E PTU a gente paga em dia. Pra passar com essa buraqueira, a gente tem que estar colocando cascalhos aqui, pra que, ó, caminhar às vezes pesado, e agrava pra frente, vai agravando mais. Tem outros comerços aqui, o outro rapaz tem um comerço ali chegando agora, na frente da loja dele também tá bem. Eu vou pedir, inclusive, pro Sérgio mostrar, vai passando o carro, vem cá pro canto, ó, vai passando caminhão, passa carro pesado por aqui, os veículos menores acabam tendo mais dificuldades, os comerciantes ficam no prejuízo, quem passa de carro por aqui também. Vem cá, me conte aqui essa história, ela vai passando como é, a situação daqui é como? Aqui tá pior do que a favela. Muito buraco, né? Muito buraco, demais. Até pra quem passa caminhando, reclama da buraqueira. Seis meses nessa situação, os comerciantes aqui precisam tirar do bolso, trazer um cascalho, trazer uma brita, jogar aqui pra tapar o buraco, porque senão não dá pra passar. E aí tem lama, quando chove a situação piora. Sabe dizer se alguém entrou em contato com a prefeitura pra tentar resolver essa situação? Não, ainda não, a gente estamos assim, através da televisão, pedindo que vocês possam nos ajudar a solucionar esse problema. Seis meses desse jeito? Seis meses, seis meses. E não tá pior porque, como eu disse, que a gente tem que fazer esses paliativos pra que os carros possam passar. E o que passa caminhão, como a gente viu, né? O tempo todo fazendo essa descarga de materiais? Verdade, sempre tem esses caminhões, principalmente porque aqui é uma zona de comércio, né? Então toda hora tem carga e descarga desses caminhões e nos afeta, né? Principalmente que a gente é comerciante aqui e sempre tá afetando, não só a mim, como os outros também, que às vezes os caminhões passam aqui, como falei, os clientes às vezes, aí, tá abastecendo o seu carro aqui e às vezes fica um... molha, repai, vai passar um carro agora e se não tiver cuidado, começa a molhar não só os clientes, como também os transluentes que passam por aqui, né? Muito bem, Cristiano, obrigada pela sua participação, por isso que eu fiz questão de começar lá, mostrando onde nós estamos, bem do lado dos mercados centrais, essa região aqui, essa área de comércio, muitos depósitos, muitos distribuidores. E aí, essa avenida, essa rua Antimbas Costa, nesta situação, os comerciantes precisando, eles fazerem o próprio serviço, eles fazerem o serviço para poder não ficar no prejuízo ainda maior. Seis meses nessa situação e eles cobram, então, uma solução. A gente viu também uma senhora que passou caminhando, fez questão de falar, porque é ruim também para quem passa a pé, porque passa com o pé na lama, passa no buraco, pode cair, pode se machucar, prejuízo, transtorno e todo mundo que passa por aqui, os comerciantes pedem uma solução, pedem uma solução para esse problema. Aline Aragão, para o Balanço Geral. Ô Aline, pera só um pouquinho, pera só um pouquinho. Aline, alô, ô Aline, ô Cristiano, vamos combinar uma coisa, gente, vamos combinar. Alô, Prefeitura, ô Prefeitura, Prefeitura, gestão pública é isso, é você administrar aquilo que é prioridade, isso é uma prioridade, não me leve a mal, isso é uma pouca vergonha que não tem tamanho, mas você está vendo para tudo que é canto assim, você vê esse emporcalhamento da nossa cidade, principalmente o que se refere a essa buracaiada e o carro da gente, é um negócio de louco e a pessoa não pode, ela não pode caminhar pelas ruas porque tropeça ali, leva um tombo e se arrebenta, né, é cratera para tudo que é lado, tem que administrar, tem que ter essa prioridade, tem que ver esse lado, tem que ter esse olhar, dar prioridade, estabelecer a prioridade, não pode fazer isso, não pode ficar da maneira como está, não, está muito ruim, a coisa está horrorosa, está feia. Agora, em nota, a Emub informa que essa demanda foi encaminhada para a diretoria de operações para fazer uma vistoria no local, pega aqui o nosso vídeo, essa é a vistoria, não tem melhor vistoria que essa, ué, é só pegar nosso vídeo, a vistoria, coloca aí, coloca na claquete do nosso vídeo, vistoria, Emub, caramba, é negócio de ver só, é só ver, vai lá e faz. A empresa coloca à disposição o telefone 3179-1619, para que a população, ó, possa solicitar esse tipo de serviço, não, é o zap do balanço, a gente se compromete, a gente mostra para valer, sempre com esse respeito, sempre com esse respeito, mas também com esse vigor, né, e com esse rigor, com vigor na cobrança e com esse rigor no que é correto também, caramba. Qual é que é? 96520105, ou a população vai sofrer até quando? Com essa lambança pelas ruas, por todas as ruas da cidade. Impressionante o negócio desse, o descaso, hein? Impressionante, tá ficando feia a coisa, prioridade, pensa na prioridade.